Olá pessoal, amigos, clientes e telespectadores do canal JT Sabores de Minas Hoje falaremos sobre a manteiga da marca AG Todo mundo já conhece a da Minas Sul, da Serra Sul, da embalagem de pote E agora é aquela que imita a mais famosa que o pessoal compra no mercado Amarelinha, uma manteiga pura, artesanal, de ótima qualidade É isso pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo